A diferença entre Deus e o mundo é simples. Para o mundo importa o que você faz. Para Deus importa quem você é. O mundo vê resultados. Deus, a intenção, em seu coração. O mundo espera a resposta. Deus é a resposta. Pare então de se importar com todo mundo e reserve tudo isso para Deus. Ele sim, te reconhece, te respeita, te valoriza. Enquanto o mundo te decepciona, Deus vive te surpreendendo. Enquanto o mundo te faz promessas, Deus realiza seus sonhos. O mundo não enxerga suas dores. Deus enxerga e cura todas elas para você. Essa é a diferença entre Deus e o mundo. Enquanto o mundo fica contra você, Deus luta ao seu lado contra o mundo. O mundo te convida para viver como se não houvesse amanhã. Deus te dá uma nova chance todos os dias. Não se importe mais com a opinião do mundo, com os desejos do mundo. Se importe com a honra e glória ao Senhor, que por você, tudo faz. Que te protege noite e dia. E que não te abandonará jamais.